Música Música Caralho Mas não, vamos embora, vamos embora Música 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 você é quem manda rapaz carai porra mas tem que ficar baiamento ainda que já cometer né não essa porra carai eita sertão rei sofrido da gota serena cabarei sai de lá rapaz vou dizer uma coisa cabarei desse jeito aqui não dá não desse jeito não dá para o cara viver aqui não não é porque é o seguinte o dinheiro é pouco porra oh é chico eu estou cansado cansado meus filhos estão comendo o que porra porra de café com farinha porra café com farinha farinha com arroz vai molhar água para dar meu filho para comer uma porra dessa que eu passo de todinha aqui me lascando para trabalhar na peste dessa porra eita meu Deus agora a porra do patrão a porra do patrão da TV e mundo de dinheiro né eu não sei o que é que eu faço mais da minha vida sair daquele meu sofrimento meu sertão rei sofrido e agora eu sei e agora eu sei que vou acabar de fome meu Deus do céu o que é que eu vou fazer trabalhei trabalhei tanto e não arrumei com que dei para colimentar minha família sei que desta vez eu sei que vou morrer eu sei que desta vez eu vou morrer de tanto trabalhar e eu sei que não arrumo nada vai para lá aperte gota estou lascado para trabalhar porra do patrão cheio de dinheiro ainda fica fazendo uma gastão do cara mas não se despede não Chica o patrão tem dinheiro porra não é brincadeira não não a quantidade de gado que você não tem dentro da fazenda ali olha os boiões gordos ali ó os boiões tudo gordos lá dentro não é não é não tem brincadeira não porque comigo eu trabalho eu já vi como é sabe porque eu já estou fudido da vida porra já estou fudido de tanto trabalhar não tenho nada porra mas mulher morrendo de fome os filhos morrendo de fome e aí porra e o patrão não dá nada para a gente porra oi que foi vocês só estão fazendo hora aí é não nós estamos trabalhando agora se eu aumento o nosso salário então nós vamos se embora amanhã e amanhã vai seguir se você dá o cão então não se fudei não se fudei calma Chica que as coisas vão melhorar como que vai melhorar as coisas vão melhorar como é que vai melhorar vamos trabalhar rapaz as coisas vão melhorar tem a certeza como é que vai vai melhorar ta bom ta certo vamos trabalhar agora se não melhorar você vai vir viu eu estou dando a minha palavra para vocês é patrão que nós estamos com comedorzinho de rataduras lá em casa só chorando onde vai ó bom você Borquinha acho que eu estou observando ali ó você só fumando só patrão aguentando meu dia todinho está só comendo hora aí mas patrão eu estava só só fui um horinho com arnestante não foi não não foi mas você gosta de fazer os horinhos não vou cá olha aí olha aí ó e eu estou trabalhando eu vou trabalhar estou trabalhando também patrão e pode ficar despreocupado que as coisas vai melhorar eu estou lhe dizendo vamos vai melhorar rapaz tem coisa boa aí para nós está vindo aí ta certo pode trabalhar despreocupado aí vamos trabalhar vamos trabalhar agora vamos trabalhar vamos trabalhar eu dou uma promessa para nós porque tudo diz que vai melhorar você quer que melhora não tem coisa nenhuma porra ele está enganando porra olha olha Chico olha a situação olha ele ali ó olha como é que vai melhorar o cabelo não tem para aí o cabelo não tem o cabelo não tem o cabelo não tem ele que vai melhorar não tem coisa e aí e aí Chico como foi a trabalhada hoje a gente a trabalhada foi de lascar agora cadê você vai dizer vai melhorar vai melhorar cadê não está melhorando nada tenha paciência eu trouxe vocês diretamente lá da barra para cá para as coisas melhorar para vocês não se preocupe não tenha fé em Deus que as coisas vai melhorar rapaz vocês vão ter dinheiro para ajeitar as famílias de vocês lá você está despreocupado vamos ver você está despreocupado vou dar a minha palavra tá alô doutor Juliano rapaz eu trouxe três cabras da barra do Tarrachio os cabras já estão para terminar meu cercado aquilo roçado lá que eu mostrei para o senhor mas só que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aqueles outros meninos com o Bertin e Diogo não vou dar nada para esses cabras rapaz tu é doido eu estou levando ele só nas conversinhas as coisas vai melhorar vai melhorar vai melhorar quando ele terminar a minha cerca eu pego e caio fora aí para o senhor pode deixar já está tudo engatulado aqui ô Chicão e aí patrão nada? patrão com N1 é para aquele cabra estar com enrolada não deixar a tua não não vai mais não não vai mais não é só com enrolada não vai pagar nós não sabe para nós embora o que nós vamos fazer? vamos ter que pedir esmola então vamos cortar os cunhão dele agora se nós pegar ele nós cortamos os cunhão dele bichão é é pronto é então corta os cunhão mesmo pô Chicão já está de noite é hora de nós fazer a conta não é isso está vendo? que porra de janta fazer janta com que caralho? vai comer o que? vai ter porra de janta com o aninho vai dormir bebendo água se quiser dormir vai tomando o seu vinho pois é isso tu só fica aqui dizendo que não homem é bom vai pagar para ninguém está com enrolada está com enrolada e o patrão eu conheço quem está com enrolada viu vei que dá para a gente quando ele chega não vai melhorar duro vai ser que ele vai encrontar é mas o patrão vem aqui e vem ali se isso acabou vai fazer a sério que tudo já acabou cadê ele? cadê ele? pois é é é